Salve, salve, amigo. Sinal de jogo lá no Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 1. Tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Escalação do Rogério bem polêmica, né? Não esperava que ele ia entrar com o time todo reserva hoje. Esperava que ele ia fazer uma outra mudança, né? Que é o normal, mas hoje ele mudou o time completamente aí. Um time completamente sem entrosamento jogando, né? Mas empate dentro de casa não é bom empate, né, galera? Porque a situação atual da tabela do São Paulo, lógico, que precisava vencer, né? Mas a gente vai comentar, tem alguns pontos positivos também. Já já a gente volta, recadinho de um minuto aqui. Galera, agora uma super dica no canal. Tá vendo esse tubarãozinho bem diferentinho aqui? Esse é o logo da Smash. A casa de apostas mais rápida, prática e divertida de fazer as suas apostas. Só a Smash, galera, tem como o seu embaixador, ele, o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Mas, Jova, como que eu faço pra fazer as minhas apostas na Smash? Galera, super simples. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai ser direcionado pro site da Smash. Lá é só você fazer o seu registro. Bem rápido, prático e simples, galera. Aí é só escolher o esporte que você mais curte e começar a fazer as suas apostinhas. Galera, e detalhe, só a Smash tem um bônus de 50% no seu primeiro depósito. Pensou em fazer as suas apostinhas? Pensa na Smash! Vamos lá, galera. Muita coisa pra gente comentar. São Paulo 1, Corinthians 1, jogo, Campeonato Brasileiro no Morumbi. Mais uma vez, peço pra vocês, reforça aí, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um triple C aí, comenta, compartilha e curte o vídeo. E já sabe, né? Você entra aqui, assiste os vídeos, não se inscreveu até hoje, você corre um grande risco de se tornar, sim, um Cornélio. Tá? Então, pra não correr esse tipo de risco, se inscreva no canal e acione a draga do sininho aí. Tá bom? Bom, vamos lá, galera. São Paulo 1, Corinthians 1, escalação do São Paulo, hoje foi bem diferente. Vamos lá. São Paulo entrou com Felipe Alves, Ferraresi, Miranda e Luizão. Luizão, improvisado como lateral esquerdo, né? Rafinha, Tales, Costas, Colorado, Igor Gomes, Galopo, Bustos e Éder. Tá, essa equipe, ele entrou com o Éder e o Igor Gomes juntos, gente. Quando eu vi a escalação, na hora que eu vi a escalação, eu falei, putz, vai ser difícil ganhar um jogo desse jeito, né? É um time, porque é um time que nunca jogou junto. Se você for pegar, durante o ano aí, o São Paulo não entrou com essa escalação nenhum jogo do campeonato, né? Ainda com alguns jogadores aí que são contestáveis, que é o caso do Igor Gomes, do Éder, né? Que a torcida já tá com um saco desse tamanho de ambos aí. Entraram como titulares aí, um zagueiro pesado, igual o Luizão, na lateral esquerda. Aqui eu até entendo, tá, galera? A questão do lateral esquerdo, por que que acontece? Vamos lá. O Wellington foi irresponsável no jogo contra o Cuiabá, foi expulso. Senão ele estaria em campo hoje, certamente. O Reinaldo, a gente viu do jeito que ele saiu no jogo de quarta-feira, né? Então o Rogério quis preservar ele, então não tinha quem colocar lá. A não ser que ele colocasse o Léo, né? De lateral esquerdo. Mas aí o Rogério também tava querendo preservar os dois zagueiros, né? O Léo e o Diego Costa. Então tudo bem, dá pra entender essa questão aí. O que eu não entendi, sinceramente, aí foi a entrada de Igor Gomes e Éder. Principalmente esses dois aí, né? Mas eu fiquei até surpreso, cara. No primeiro tempo, mesmo o São Paulo com um time completamente reserva, o São Paulo foi melhor que o Corinthians, né? O São Paulo foi bem melhor que o Corinthians no primeiro tempo e teve chances pra sair ganhando o jogo, né? Pra virar vencendo a partida. O Corinthians acabou saindo na frente, eu acho que foi o segundo chute do Corinthians no gol, né? E o Iro Aberto chutou de fora da área. Não acho que foi falha, cara. Ele tava com muito espaço pra chutar, né? Esse Chapolin Colorado do caralho também aí. Jogou merda nenhuma, tô falando do Colorado, né? Deixou um buraco lá à frente dos zagueiros. E o Luan, gente? Cadê o Luan, hein? O Luan não já não tava correndo no gramado, treinando com os companheiros? Porque agora que o Gabriel Neves se machucou, é importante a volta do Luan, né? Pro Luan jogar quando o Maia estiver sendo preservado. Porque o Colorado hoje mostrou pra mim que não tem condição nenhuma de vestir a camisa de São Paulo, né? Eu, eu, se fosse dirigente de São Paulo, não contrataria em definitivo o Colorado. Deixa o comentário de vocês aí, tá? A respeito. Mas mesmo assim, o São Paulo criou algumas chances aí e poderia ter virado o primeiro tempo na frente, né? Um pênalti em cima do Éder. Poderia expulsar o Gil do Corinthians? Poderia, né? Porque o Éder sairia na frente do Cássio, né? E era o último homem. Então ele poderia ter expulsado o zagueiro do Corinthians. Mas é lógico que ele não ia ter coragem pra isso, tratando-se do Marcelo de Lima Henrique, né? Ele marcou o pênalti, né? Com o auxílio do VAR, mas não expulsou o zagueiro do Corinthians e deu um amarelo. Mas enfim, aí vira um a um. Segundo tempo. O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, né? Deu uma pressionada no São Paulo lá pros 20 minutos, até os 30 minutos. O Corinthians é uma pressionada e perdeu até algumas chances, né? De marcar. Se for ver no contexto geral, galera, do jogo aí, eu acho que o empate foi merecido. Tá? Pros dois lados. São Paulo melhor no primeiro tempo, Corinthians no segundo. E ninguém arriscou muito a tentar ganhar o jogo, né? Agora, se a gente for olhar em termos de tabela, resultado ruim pros dois. Principalmente pro São Paulo. São Paulo precisa acordar na porra do brasileiro, hein? Olha a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ah, Ju, vou botar cinco pontos da zona. Tem rodada pra correr ainda aí, né? Então, galera, o São Paulo já tá dez rodadas sem vencer. É algo preocupante. Não pode deixar o brasileiro em terceiro plano. Hoje o Campeonato Brasileiro tem em terceiro plano. Tá? Eu teria entrado com um time mais forte hoje. Talvez preservaria quem? Calera e Reinaldo? No máximo aí. No demais aí, eu entraria com um time titular. Mas enfim, não foi a opção do Rogério, né? E acabou vindo só um empate aí. São Paulo precisa começar a somar pontos. E empate dentro de casa não é somar pontos, né? Empate dentro de casa não é somar pontos. A situação no Brasileiro tá ficando feia. E o São Paulo precisa chegar lá no dia primeiro de outubro, dia da decisão da Sul-Americana, sem precisar se preocupar o brasileiro. chegar lá em outubro com uma situação tranquila na tabela do Brasil. O que seria tranquila? Longe do Z4. Só isso. A gente não tá pedindo nada demais. Só o São Paulo longe dessa droga, essa merda, dessa zona do agrião aí. Tá? Isso é de extrema importância. Tá? Chegar tranquilo sem precisar pensar no brasileiro lá no dia primeiro de outubro, né? Mas, agora não adianta chorar. O jogo já acabou empatado. Um ponto pra cada um aí. E agora, já que preservou o time pro jogo de quarta, né? Pra decisão da Copa do Brasil, queremos uma resposta lá. Não vou falar que o São Paulo tem obrigação de classificar. Não tem. Né? Principalmente depois do resultado horroroso de 3x1 no Morumbi, né? Mas precisa pelo menos jogar de igual pra igual com o Flamengo lá. Né? Rogério preservou o time pra esse jogo. Então, vamos ver como o São Paulo vai jogar lá no Maracanã diante do Flamengo. Tá bom? Não é obrigação classificar diante do elenco que o Flamengo tem milionário aí, né? Agora, a sul-americana, pra mim, é obrigação, sim, vencer. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos dar as notas dos jogadores aí. Felipe Alves fez uma defesa importante no segundo tempo com os pés, né? No melhor momento do Corinthians no jogo, nota 7, Felipe Alves. Ferraresi, nota 6. Miranda, nota 6. Luizão, nota 5,5. Levou, principalmente no segundo tempo, ele levou um baile lá na direita, né? Mas aí, não tem como culpar, ele tava improvisado, quebrando um galho na lateral, né? Rafinha, nota 5,5. Tales, nota 5,5. Colô, é Chapolin do caralho, hein? Meu Deus do céu, que partida. No segundo tempo, ele deu uma entregada ao Colorado, velho. Um passe fraco, displicente dele. Quase o Corinthians faz gol. É Chapolin. Parece que o cara tá ligado no 110. O cara ganha a porra da chance de mostrar, né? Que ele tem potencial pra ficar no elenco de São Paulo. O cara entra no 110, vai, Chapolin do cacete. Nota 4 pro Colorado aí, que foi um dos piores, tá? Aí a gente chega nele, né, cara? Não adianta, gente. Tá fazendo mal pra ele. Faz mal pra torcida. Faz mal pro São Paulo. Igor Gomes. Pra mim, vai ficar entre ele e o Colorado, os piores do São Paulo em campo, tá? Nota 4 pro Igor Gomes, muito mal. Tô fazendo bonzinho da nota 4, hein? Galopo. Poderia ter jogado mais hoje também, né, Galopo? Ele até pediu pra bater o pênalti, né? Cara, ó. Não pode acontecer isso no São Paulo. Ego, né? O Galopo é um batedor de pênaltis bom. Bom. Eu só não deixaria ele bater pênalti quando o Reinaldo tiver em campo. Aí a preferência seria do Reinaldo. Mas quando não tiver o Reinaldo, pra mim tem que ser ele. Galopo é a batedora titular na equipe dele lá na Argentina. Aí o Eder pegou a bola, quis bater. Entrou. Mas vou falar uma coisa pra vocês, hein? Bateu mal pra caralho. Rasteiro. Quase o Cássio pega com o pé. Mas enfim. Gol, né? Não pode ter essa disputa de ego aí. O importante é o cara que tem o melhor aproveitamento chutar. Não gostei da conversa do Eder, mas enfim. Ainda bem que foi gol, né? Galopo aí, nota 5, Galopo. Bustos aí. Tava meio sumido, né? Tá certo que a bola não tava chegando. Mas deixou a desejar também. Nota 4,5. Eder, pelo gol aí. Mas não pode ser fominha, Eder. Você não é um batedor de pênalti. Vou dar uma nota 5 pra ele aí, tá? Apesar do gol dele de pênalti. Pra mim não jogou bem o Eder, não. Tá? As alterações do Senna aí. São Paulo, só pra entender, galera. O São Paulo entrou num 4-1, 3-2 ou um 4-4-2, né? Quando eu ouvi o posicionamento do Luizão aberto na esquerda, ele tá de lateral esquerda, né? Então, o São Paulo entrou nesse 4-1, 3-2. Mais ou menos um 4-4-2 hoje na partida aí, tá? Luciano entrou no lugar do Bustos. O Maia entrou no lugar do Chapolin, colorado, não jogo porra nenhuma. Calé ali entrou no lugar do Eder. Patrick no lugar do Igor Gomes. E o Reinaldo no lugar do Miranda, no finalzinho do jogo aí. Cara, o Luciano entrou mal esse jogo, hein? Desligado, não acertando nada do que faz. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver como o São Paulo vai jogar aí na quarta-feira contra o Flamengo, né? Tarefa duríssima, difícil. Outro melhor elenco do Brasil, mas vamos ver. São Paulo preservou o time hoje pra jogar bem lá, né? Vamos ver aí. Tá? No demais, aí a gente vai pra 31 pontos. Uma campanha horrorosa nossa no Brasileiro, né? Não dá pra negar isso. Tá perigando lá. Agora, pelo Brasileiro, vai ter um jogo contra o Ceará. Lá em Fortaleza, que precisa ganhar. Vai precisar ganhar, porque é um confronto direto aí contra o Ceará. Mais uma vez, reforço, galera. Se inscreva no canal. Deixe de ser Cornelio. Você que acompanha os vídeos até hoje, não se inscreveu. Não custa nada. Você não vai perder o dedo. Ok? E ajuda a fortalecer o canal aqui. Tá bom? Um a um, São Paulo-Corinthians. Já, já a gente faz a entrevista de coletiva do CN lá no Jovem Esportes. Espero por vocês. Salve! Salve o Tricolor Paulista!